Condições de jogar Pizza Tower absolutamente inexistentes. Então, com o filler, naturalmente, vamos jogar California Games aleatoriamente do nada. Porque sim, especificamente na versão 10 Superjogos, porque eu decidi assim porque era o que eu tinha quando eu era criança. Nada mais, nada menos. E eu provavelmente vou colocar esse vídeo na playlist Quackshot só pra deixar todo mundo completamente confuso. E tipo, de 6 e 6 meses alguém vai dizer, ué, mas por que que... por que que tem... Ok, competir em um evento, um jogador. Por que que alguma coisa... Ah, legal, dá pra você simplesmente não usar nome nenhum. Tinha esquecido completamente que tinha um monte de configurações, mas... É, nós temos 5 minigames aqui. Começando com o Halfpipe. Que... Olha, eu sinceramente acredito que eu nunca realmente consegui fazer... Oh meu Deus! Eu consegui virar. Foi incrível. E é geralmente o que costuma acontecer aqui no Halfpipe. É isso. Simplesmente você fica indo de um lado pro outro, você fica apertando botões e você não realmente entende o que tá fazendo de certo e errado até Game Over acontecer. É realmente engraçado, sem dúvida alguma. E eu poderia ler o manual, sem dúvida alguma, mas eu não vou fazer isso. Vamos tentar uma segunda vez aqui, porque sim, certamente... Ok, eu acho que eu vou simplesmente segurar A. Oh! Eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. Simplesmente a mais perfeita demonstração de California Games que alguém poderia fazer. Ah, eu virei por tempo demais. Como... Como é que eu ia saber o que é tempo demais e não é tempo demais? Boa pergunta. A realidade é que California Games é simplesmente meio... Oh! Eu tinha esquecido. O... Toda vez que você pausa. É simplesmente um... Ligeiramente um kusogê. Quando você pensa sobre isso, mas tudo bem. Porque a gente pode ficar fazendo embaixadinhas aqui com uma bola. Realmente hype, sem dúvida alguma. Você pode fazer, tipo, se virar e etc. E fazer manobras. E você pode, se eu não me engano, atingir, inclusive, alguns pássaros aqui. Se assim você desejar. E você pode... Oh, pera aí. Você pode... Pera aí. Mata o pássaro. Mata o pássaro. Yeah! Pog! Violência contra pássaros. É algo definitivamente apoiado pela SEGA. Confirmado, certamente, por isso aqui. Mas, ei, olha só. Isso aqui é algo que eu, tipo, consigo jogar. Não muito. Certamente. Mas eu consigo jogar. Oh, eu acho que eu ia conseguir alguns pontos ali. Mas eu fracassei completamente. Ok. Não sei o que fazer na maioria do tempo. Mas eu posso ficar girando um monte. E isso, honestamente, parece que não faz eu ter pontos. E eu não sei o que metade das coisas eu faço aqui. Mas tudo bem. Oh, 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 oh. Será que tem como você fazer a bola sair completamente daqui? Eu não me lembro se isso era possível ou não. Oh, meu Deus. A bola esteve brilhando para alguns instantes ali. Foi realmente algo incrível. Belo fundo de tela ali, que é simplesmente uma foto jogada ali como fundo. Sem dúvida alguma, uma coisa brilhante. Mas, enfim. Oh, é isso que acontece. Ok. Tudo bem. Legal ter descoberto isso. Se vocês nunca jogaram esse jogo e estão achando isso aqui fácil de se reconhecer, é porque, tipo, sabe aqueles plug and play chineses? E é, tem uma versão deles. Bom, provavelmente várias versões desse minigame lá, mas... Ok. O surf aqui é certamente um minigame que... É enfurecedor. É um minigame que, basicamente, você tem que... Oh! Absolutamente cair ali fora. Tem umas nuances. Eu não sei se, tipo, você aperta C para acelerar alguma coisa parecida. Mas... Tem algumas coisas que você pode fazer aqui. Simplesmente... Oh, peraí. Oh! E aí, dá pra você pegar bastante velocidade. Eu me lembro de eu ter pegado bastante velocidade. Oh, oh, oh! Gaming. Estava acontecendo por alguns momentos. Oh, e aí? Você pode aí tentar várias vezes até acabar. Ah, mas... Ah, mas é... Ok, simplesmente... Olha só. Olha só a velocidade que eu tô obtendo aqui. Pontos inexistentes. E eu tenho quase certeza que essas bolas podem te matar, mas... Oh! Ah, qual é? Qual é o jogo? Eu tava fazendo uma manobra radical ali. Era super radical. Era super legal. E você tem que pegar um ângulo bem específico. Ah... Ali eu não sei exatamente como fazer isso. Oh, qual é? Qual é? Jogo. Isso aqui foi perfeitamente bom. E você é uma... Oh! Você é uma fraude. Por não deixar eu fazer uma única cambalhota aqui. Oh, olha só. Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo debaixo da onda. Peraí, eu posso simplesmente ficar aqui indefinidamente? Não porque você acelera mais. Eu realmente não compreendo as regras de aceleração, mas... Uou! Oh! Eu saltei! E ali, aparentemente, o meu ângulo de reentrada foi incorreto. Eu não sei como, mas... Ah, dá pra você... Isso aqui é tipo um pouquinho mais de um jogo do que vários outros jogos existentes aqui em California Games. Me pergunto, quanto que isso aqui custava individualmente esse cartucho? Espero que não tenha sido muito, porque isso é o tipo de jogo que não oferece muita coisa. Mas eu joguei muito quando era criança, porque sim, enquanto eu ficava realmente confuso sobre o que raios. Só a propósito, aqui nós temos a melhor música de todos os jogos. Em patinação, você simplesmente vai o mais longe que você conseguir, enquanto... Enquanto é realmente engraçado você assistir a patinadora... Aqui, simplesmente levar um monte de tobos. O jeito que ela esperneia a linha absoluta, a frustração é incrível. A propósito, você aperta pra cima e pra baixo pra acelerar basicamente da mesma maneira que você o faria normalmente. E é isso, simplesmente vai o mais longe possível enquanto obstáculos aparecem na sua frente e tentam te matar. A propósito, uma coisa que eu não me lembro, é tipo, dá pra você morrer aqui. Uma das coisas que eu definitivamente me lembro aqui em California Games é que se você jogar mal o suficiente em alguns eventos... Oh, cinco quedas, hip, ela morreu. Com essa música de marcha fúnebre ali, é a única coisa que você pode realmente confluir. Olha só essa cena absolutamente patética, hilário. Eu tinha medo absoluto dessa música quando era criança e eu começava a chorar. Era realmente uma coisa fascinante. E motocross aqui é o melhor evento. Simplesmente é o melhor evento... Esqueci completamente. Ok, você fica apertando o C, é o melhor evento. Aperta B. Uh, pera aí. Não, 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 não. Qual é? Eu sei que dá pra você fazer manobras. Oh! Olha só. Olha só praquilo. Você tem que simplesmente ficar spammeando o botão de pular. Oh, qual é? Jogo, eu sei. Eu sei que eu consigo Fazer Cambalhotas incríveis Aqui Cambalhotas incríveis que absolutamente São capazes de fazer Tipo aquilo Tipo aquilo Caiu de cabeça Fim do evento Isso aqui é uma Sem dúvida alguma Completa falta de ambiguidade sobre o que Acabou de acontecer ali Se você cai de cabeça no chão No evento desses Eu sinto muito, mas você não vai Acabar sobrevendo depois disso tudo Oh, backflip E tipo, se você simplesmente cair normalmente Você segue em frente, provavelmente tem Alguma regra de Oh, ok Você cai cinco vezes e não consegue Mais, mas se eu não me engano, eu acho que tem Tipo, duas pistas No total aqui, eu não tenho certeza Mas eu vagamente Me lembro disso Não sei se é possível fazer um Backflip duplo Se você tentar com vontade suficiente Mas é, vamos terminar, concluir isso aqui Tipo, peraí, pra falar a verdade A versão de Master System Não literalmente tem Oh, oh Oh, não Bati três exes e não cheguei no final Droga, eu tava tentando Ser Espetacular e bom demais Ok, não, não, não Vamos chegar no final Dane-se tudo Eu não vou me preocupar em ficar fazendo Cambalhotas nem nada Isso aqui vai ser realmente chato De se assistir A propósito Por que uma pista de motocross No que eu imagino Que seja o deserto do Atacama Eu não sei A propósito Se bem que ali atrás Aquelas montanhas mais me lembram dos Himalaios Do que qualquer coisa Os desenvolvedores disso aqui Sequer pensaram muito sobre isso Eu não tenho certeza Mas definitivamente tem um Parallax Acontecendo ali atrás Que é alguma coisa mais E eu vagamente me lembro de California Games De Master System ser melhor E ter mais eventos E eventos diferentes Que são mais divertidos O que provavelmente frustrou Muitos que gostaram da versão de Master System Pensaram Oh, quer saber? Essa versão de 16-bit vai ser realmente boa Ótimo investimento Vou dar isso aqui de presente pro meu filho Ele vai gostar muito E então Provavelmente não reclamou Simplesmente porque Eu não reclamaria Crianças não tem Essa capacidade Realmente de saber se um jogo é bom Ou ruim Até uma certa idade E é California Games É tipo Aquele tipo de jogo Que você joga Várias vezes Quando é que nem as todas E tipo Depois de 20 anos Pensa Oh Aí Depois de 20 anos Pensa Uh, California Games O Mega Drive Aquilo Aquilo é jogo bom Definitivamente É jogo bom Pode apostar Sem dúvida alguma Então joga E percebe Ou não Isso aqui é simplesmente Isso aqui não tem fim Oh Chegamos no final Time Bonus Preparado para saltar Oh Eu acho que dá pra você morrer aqui no final Que é realmente hilário Uh Mas Yeah É isso Isso foi California Games É esse o conteúdo Que isso oferece Eu acho que dá pra você morrer aqui no final Eu acho que dá pra você morrer aqui no final